Oi povo, espero o pessoal entrar rapidinho, quem me olhar em algum outro momento aí eu já tô ao vivo, são 8h30 da noite, então se você entrar entre 8h30 e 9h30 eu estarei ao vivo, se for depois disso eu não tô mais, mas aí qualquer coisa manda um direct pra mim, olha os stories primeiro e depois manda um direct, tá bom? Oi Cisneiro, Julie, Carla, Encanto Kids, outras 18 pessoas entraram, Cíntia Souza, Make and Hell, olá, Divas Makeup, BM, um beijo, Tietri Anselma, beijo, Dami Sampaio, Laura, no Taís, beijo, Ailda, Eliana, um cheiro pra vocês pessoal, Sheila Mesquita, vamos embora, vão entrando aí, já viram? Vamos lá, já viram que eu coloquei os produtos todos nos stories antes de começar a live, como eu fui organizada hoje? Perceberam isso? Alguém aí pra me dar parabéns? Não foi? Um beijo pra Portugal! Coloquei todos os produtos nos stories, tanto de pele, preparação de pele, tudo, 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 os cacete todinho eu coloquei nos stories, com os linkzinhos, tá? Deu daqui, comprando aqui, tem as cores, tudo organizado, pra vocês não ficarem no desespero, também agendei o horário da live pra ver se ficava mais fácil, muita gente disse que preferia live à noite, por isso que eu tô fazendo esse horário. Lini Siqueira, um beijo, amiga, um cheiro pra tu, Labela Clutch, olá, beijo, Alessandra, Alexandre, beijo, 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 pronto, estou muito disciplinadinha, estou muito, olá meninas, tudo bom? Muito blogueirinha, olá galera do YouTube, clica no sininho, dá o joinha, enfim, vamos embora? Agora, Simone Alves, eu também amei nessa viagem, o choro! Primeiro passo, lavei o rosto e vou passar tônico calmante de aloe vera da The Body Shop, tudo que é de aloe vera é meio que pra acalmar a pele, tá? Não é? Pra amanhecer tudo que eu conheço da aloe vera, dá uma... Isso aqui é um resto de pele, não é uma mega caspa. Lu, na cimento... Gente, quem puder compartilhar a live aí embaixo, aqui embaixo de mim, assim, na altura aqui do meu peito, assim, tem uma seta virada pra cá, assim, uma seta. Aí você clica nessa seta e vai mandar pra alguma amiga sua, que gosta de maquiar, sei lá, enfim, manda pra alguém. Se tu não gosta de mim, tu é um hater, de repente, manda pra uma inimiga tua, né? Mas manda pra alguém, faz favor, ajuda aí, a igreja, minha filha, ajude. Tô passando aqui no pescoço, que é pra tirar os grudes, porque eu tava treinando, aí, assim, tomei um banho rápido, né? Mas nem tem muito grude, não, ó, o algodão tá de boa. Não tá podre, tá? Não podre, não. Água termal da Ruby Rose, esses produtos bons e baratos que vocês gostam, tá, Cassi, no rosto, ó. Água termal, qual o segredo? Não chacoalhar. Não se chacoalha água termal, ok? O Instagram não avisa que eu tô na live mesmo, ela tendo ativado a notificação. É porque o Instagram... Como é que eu posso dizer o Instagram? O Instagram é aqueles homens de micareta, vale nada. É tipo isso na minha vida, entendeu? Hidratante, também pra pele sensível. Se você tem pele oleosa, o ideal seria esse verde escuro aqui, que é específico pra pele oleosa. Se a sua pele é de boa e você quer um produto bom, bonito e barato, esse aqui da Nivea é ótimo. Inclusive, se você quiser usar antes de dormir, ele é joia. Só evita avacalhar nele se a sua pele for muito sabosa mesmo. Tipo, muito oleosa, muito, muito, muito. Aí tu vai passar pouquinho, mas ele, antes da maquiagem, é joia, tá? Vou botar aqui o meu. Esse aqui, ó. Noivas lacradoras. Dizendo que tá passando uma necessidade. Perguntando se eu podia doar uns sapatos, umas bolsas de grife, né, Miglis? Umas brusinhas. Que tal? Uns brinco grandes, assim, uns brinco... Porque eu tô com muita necessidade de uns brinco grandes. Comprido, assim, brinco de balada, sabe? Não tem, tô muito... Tô precisando mesmo. Né? Tem gente que é assim. Esse aqui é a para dos olhos. Se você não tem ruga nos olhos, ou se você quer usar esse da Nivea, que na área do olho, pode usar também, hein? Se tu é novinha, bicha, aproveita essa fase. Chegou nos 30, é assim. A gente para de produzir colágeno, né? Aí é como se você tivesse a sua vida toda fosse um morro. Um pico. Você vai até os 30 anos subindo o pico, subindo o pico, subindo o pico, subindo o pico. Com 30, você tá aí em cima do pico. A partir daí, você vai só descer, entendeu? Para essas coisas, assim, de hormônio, de colágeno, de tudo, a gente vai parando de produzir. Em compensação, a gente vai ficando menos louca e mais controlada. Para algumas coisas. Ser o facial, ele dá uma repuxada na cara, mesmo real, apesar de ser baratinho. Esse é Ruby Rose, é uma marca bem barata, mas ele é ótimo, tá? Biel, um beijo. Obrigada, 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 obrigada. Mas, Titia, não vai aceitar gente na live hoje não, que essa live tá marcada há muito tempo. Eu não posso colocar gente hoje, tá? Mas eu tô vendo que você tá me agradecendo o cheiro. Um beijo. Mande um stories pra mim, pra eu ver. Ó, esse é da Ruby Rose. Eu coloco aqui umas gotas, pra ver se ele dá uma puçada aqui nas pregas. Danusa, beijo! Ó, vai botando, só que vai fazendo uma massagenzinha também, né? Eu não sou muito delicada, você já percebeu, delicada igual um coicinho de jumento. Não faça egípcio, eu quero sapatos de missu. Miglus. Também queria. Também não posso. Ó, faz uma massagem. Ele puxa mesmo, ele tem um efeito tensor esse creme. Que eu não acreditava não, porque ele é barato demais, sabe? Isso ficou de Ruby Rose pra pele. Bicha, Ana Carla Maris. Olha, tu só escuta, viado. Tu não olha pra mim, não. Presta atenção no trânsito. Esse serum, ele serve pra hidratar. Resumindo. Eu vou ler o que diz aqui. Ele puxa as pregas. Você vê, quando você faz uma massagem, ele dá uma esticada. Ele tem um efeito tensor. Cor, elasticidade, firmeza e hidratação. E é pra todos os tipos de pele. Mas ele dá mesmo, esse... Essa... Eu percebo, né? Não sei se vocês estão notando. Porque assim, eu ainda tô numa fase muito feia. Fica difícil qualquer pessoa notar qualquer coisa que seja de bom. Mas eu não, porque eu tô bem acostumada com o meu próprio rosto, né? Com a minha pele. Aí eu percebo. Serozinque. Isso aqui não é uma água termal, tá? Ele é uma bruma matificante da La Roche. Posei que ele ajuda a fechar os poros. Como a minha pele tá muito sensível, eu tô preferindo usar isso a um primer. Opções de primer, para quem não quer comprar isso aqui. Primer. Fuderoso. Esse aqui, Porefessional da Benefit, vende na Sephora. Primer. Preço médio. Esse aqui da Tracta, também muito bom. É... Primer é barato. Cadê o da IES? A gente tá aqui. Mas o da IES também eu acho um primer bom. Primer é muito bom. Quem tem muita oleosidade no rosto, pode aplicar leite de magnésio. Aqui, ó. Principalmente na área... Aqui onde a gente tem poros abertos, nariz, queixo e testa. Não aplica leite magnésia... Esse eu falei errado. Na área dos olhos. Aí eu venho com essa bruma aqui. Pronto, bicha. Enquanto isso aqui tá secando... Meu ventilador, eu esqueci de carregar. Eu tenho um ventilador de maquiagem, que é ótimo pra ajudar a secar mais rápido. A gente vai... Enquanto ele tá secando, a gente vai começar a preparar a base. Eu não uso... É... Normalmente eu não uso a base sozinha. Eu uso só base com iluminador. Porque eu gosto do efeito. Se eu indico algum outro serum... Vários, amiga. Esse Vichy Mineral 89. Maravilhoso. Esse Drops of Use da The Body Shop. Maravilhoso também. É... Deixa eu ver mais. Esse não é serum, não. Esse spray de vitamina C é muito bom. Enfim, tem um bocado. Tem muita coisa que dá pra usar pra dar essa repuxada. As bases que usaremos são essas aqui da Tracta. Mas presta atenção, pra não comprar errado. Presta atenção pra não gastar dinheiro errado. Tá? Make em casa. Milena, presta atenção em tudo que eu tô fazendo. E faz igual. Esse cheiro que eu usei é Ruby Rose. Tá tudo nos stories, tá? Eu vou misturar a base 02 com a 03 pra poder chegar mais ou menos no meu tom de pele. E vou aplicar um negócio que funciona. Eu achei que funciona também. Que é o Magic Fix também da Ruby Rose, hein? Ruby Rose tá arrasando, vamo. Porque eu não gostava dos produtos deles, não. Eu comecei a gostar dos produtos da Ruby Rose quando eu comecei a usar a paleta de iluminador. Que é mau preconceito. Bem otariano, eu. Mas eles são bons mesmo. Aqui, ó. Magic Fix da Ruby Rose. Tá tudo nos stories, pra eu não perder tempo mostrando em detalhes. Produto. Que já tá lá. Foto. Tudo pra vocês darem print. Porque eu sou que é uma blogueira muito organizada, né? A base da Tracta é a hidratante. Viu? Não é a base mate. Eu não uso a base mate da Tracta. Nem por um decreto. Eu detesto aquela base. Detesto. Se é o Pepe Top, obrigada. Baixa aí, viu, minha gente? Baixa aí o meu aplicativo. Gostaria da porra pra fazer. Vocês deem o Ada Graça por lá também, tá? As lives depois ficam salvas lá na íntegra. Só não tenho paciência pra editar, tá bom? Mas sim, vai aqui na Toro. O que vai daqui, vai pro aplicativo. Vamos aplicar a base com esse pincel aqui, que é da Dye Makeup. Mas também podia ser com a esponja. Mas também podia ser com outros pincéis. Enfim, você usa o que você tiver afim. Até os dedos, não tem problema. Se eu mostrar aqui a minha plaquinha, eu não gosto do som do Beregutembo que vem. De metal também, pra você espalhar maquiagem. Então eu espalho com a parte de trás do pincel. O nome do meu aplicativo é Cuca Amorim. Tudo bem é com o meu nome. Tudo bem é com o meu nome, porque eu sou dessas egocêntricas. Não precisa fazer nada. Né? É tudo misturandinho aqui. Beleza. Fiz a minha mão saroca. Agora vamos dar uma aplicação aqui bebabada dessa base. Já com o Magic Fix, que ele ajuda realmente a fixar. Por que eu não gosto da base matte da Tracta? Porque em mim ela dá efeito rebote. Que é na hora que aplica. Super seca. Depois, meu amor, parece que eu tava trabalhando de chapeira na Bob's, fritando a burger, que eu acabei de sair do negócio da batatinha da Mac. Parece isso, a minha pele. A minha pele tem fases super oleosas, então eu fui aplicar essa base achando que ia avalar e em mim ficou uma cagada. Tá? Mas tem gente que usa e ama. Tem gente que usa ela com diluidor e ama. Não estou dizendo que a base é ruim. Estou dizendo que a base não funcionou para mim. Que são coisas diferentes. Tem gente que ama. Eu detestei. Paciência, cadê a sua opinião? Boa noite, boa noite. Como faz pra base não craquelar? Tem que ter hidratado a pele embaixo e aplicar uma quantidade boa de base. Não adianta pirangar na base. Essa história de que só uma gotinha de base vai coisar a cara todo dia. É mentira. Não vai coisar, não. Vai ficar o quê? Uma bosta. No instante sai. Se for uma maquiagem bem virginiana. Ah, eu quero uma make assim pra eu ir no colégio. Vale o culpa pão. Vou só buscar meus filhos na escola. Tudo bem. Você passa só uma gotinha de base. Mas, se for uma make assim pra ter que durar oito horas, doze horas, não rola não, viu? Se quiser que dure, taque assim mais ou menos a quantidade de uma moeda de um real de base no rosto. Eu tô aplicando as camadinhas aqui em excesso. Tanto no buço, que é onde eu tenho mancha de melasma, né? Pior, assim. Que eu tô em vários cantos. Mas é aqui pior, ó. Na testa também, que eu tô pior. Tentando não melar a sobrancelha. Não precisa passar por cima da sobrancelha, viu? Carlinha! Carlinha! Eu não tomei café hoje, inclusive. Não tomei. Não tomei nenhum café. Nenhum, nenhum, nenhum. Nada. Eu vim do treino. Carno crossfit. Aí estou ok. Um pouco atacada. Por motivo de que eu sou assim. Tem fácil que eu sou assim. Ó. A minha esponja, normalmente eu uso ela sem água. Sem inchar ela. Eu uso ela seca. Porque eu tenho preguiça. Mas hoje... Eu resolvi dar uma lavada nas esponjas. Porque eu tinha marcado essa live. Então eu fiquei com um pouco de vergonha. De chegar com as esponjas muito cebosa. Aí eu lavei. Então ela está com... Úmidazinha, assim. Ela está úmidazinha. É fome, cuca? É não, bicho. É que eu comi metade de um leve bistrô. Um pastel que eles mandaram pra mim. Antes de treinar. Estou com fome, não. É porque eu sou assim mesmo. O resto tem que estar na esponja. Passar na pálpebra. Não precisa. Aí eu vou tacar produto no meu pincel. Pra pintar a pálpebra. Não precisa não, viu? Vai devagar. Aí a esponja está só úmidazinha. Não vem com a esponja molhada, não. Entendeu? Que vai dar merda. Vem com ela só úmidazinha. Tira realmente o excesso de água dela. Com a toalha, com alguma coisa assim. Senão vai dar merda. Odiei a base mate da Tracta. Então ela também não funcionou pra você. Pra mim, menina, fiz uma live aqui com ela. Quando eu apliquei, o povo caiu na gaitada. Porque não ficou feio, não. Ficou assim. Uou. Quero tirar uma foto contigo. Genilda, tu mora em Recife. Genilda. A senhora mora em Recife. Região metropolitana. Mora no interior. Um raio de quantos quilômetros a senhora mora? Nelize, miga. Um beijo. Pronto. Apliquei a base. Tô aqui toda organizada. Vamos para o corretivo. Vou usar esses dois. Esse da Tracta é o claro. Efeito mate. E esse aqui é um triozinho de corretivo da Luizance. Esse é o escurinho. Aí eu vou vir primeiro com o claro. Para fazer o ponto de iluminação. Cordeiro. Olha. Genilda, se eu moro no cordeiro e nunca fez uma foto comigo. Ô sua franga. Eu vivo em evento em Recife. Chamo vocês pra tudinho. Por que tu não aparece? Diga isso a mim. Tu acha o certo? Tu acha que tu tá sendo a seguidora exemplo? Tu acha? Tu mora na minha cidade. Eu vivo no Rio Mar. Vivo no Shopping Recife. Faço evento todo dia. Praticamente quando eu tô aqui. Quando eu tô aí, né? Aí. Bebê Louro tá aqui, é? Eu sigo o Bebê Louro. Quero esse mim pra mim. Tu acha melhor o da Tracta ou de outra marca? Tem que comprar as duas cores. É, Mil. Mil tá aqui, menino. Tô muito chique. Minhas amigas de infância, tu nem aqui. Tu tá falando do corretivo ou da base, amiga? Desculpa. Só pra eu entender. Natinha Augusta. Ô viada, obrigada. Um beijo pra tu. Se eu vou sair. Vou sair nada, minha filha. Vou fazer esse reboco todinho, né? Sabe pra quê? Para colocar duas marmitas no micro-ondas. Tomar um vinho com o meu marido. Porque eu sou dessas. Que assim, tá? Se que a minha amiga faz as comidas e eu trago pronta, né? Lógico. Se eu não uso mais o corretivo maquiê. Uso muito. Érica, uso muito. Só que ele tá em Recife. Porque como ele é muito, muito, muito potente. E as minhas maquiagens em Recife. Elas tem que durar ainda mais do que essas que eu faço aqui. Porque o que eu faço fica em casa. Em Recife, bicha. Em Recife eu faço de manhã. A pauta tem que durar até de noite. Aí o corretivo da Maquiê. E o meu diluidor da Criolom. Ficam lá. Mas eu posso trazer pra cá. Quem tiver muita melagem. Muita mancha. Que acha que a base não cobre. Pode pegar esse corretivo da Maquiê. Que ele é fuderoso. Se eu já usei o pó da Playboy. Não usei, mulher. Catei no bazar. Todas as bancas que tinha lá. Vendendo maquiagem. Eu perguntei por esse pó da Playboy. Não tinha encanto nenhum. Noivas lacradoras. Ela disse aí em cima. Esse é meu amigo. Falando que não é meu marido. É nosso marido. Agora veja só. O meu marido não dá cabimento a ninguém. O meu marido é homem sério. Não se amostra. Rodrigo. Ele é aquelas pessoas assim. Com quem não conhece ele. É claro. Sabe aquela pessoa que parece sempre que tá indo fazer o exame de fezes? Aquela seriedade assim. Pô, até ele. Aí o bicho vem pra dizer que é nosso marido. É um gaiato, né? A ordem altera o resultado. Muito. A ordem altera super o resultado. Por isso que eu faço live sempre. Nessa ordemzinha daqui. É como eu gosto de fazer. Pra atingir esse resultado que eu curto. Eu prefiro fazer nessa ordem. Agora, tem gente que gosta de colocar o corretivo antes da base. Eu não gosto. Não achou meu aplicativo. É só procurar. Ele é disponível para iOS e Android totalmente gratuito na Apple Store. E eu não sei o nome da Apple Store do Android. Do Samsung. Na Apple Store do iPhone e na Apple Store do Samsung. Que tem outro nome que eu não sei qual é. Que eu não sei. Tom, Tom, de titi. Eu não acredito, não. Tom, Tom. Beijo, minha princesa. Meu aplicativo é Cuca com C. Não é Cacau. Vocês parem de me chamar de Cacau. Procurar meu nome como Cacau. Como eu não sou Cacau. É Cuca. Play Store. Pronto. Esse aí do Samsung. Ó, o corretivozinho escuro. Eu vou dar uma leve. Mais leve. Viu? Leve. Porque a seguidora minha abriu meus olhos. Cuca. Eu só tô vendo o nariz, viu? Quando você faz suas maquiagens. Você tá pegando muito pesado. Preferia maquiagem de antes. E críticas construtivas. São sempre bem-vindas. Ela foi tão fofa que ela mandou um direct. E ela nem foi comentar numa selfie minha, né? Porque tem jeito que é filha da puta. Quer falar logo no público. Que é pra constranger você. Aí quando fala no público. As incubadas. Tudo tem coragem de falar. Porque se uma primeira não falar. As outras ficam só elogios. Linda, 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 linda. Aí vem a primeira. Mas tá muito marcado. Acabou-se. Brota do chão. Brota do bueiro. Que internet é assim. Brota do bueiro. Gente, pra falar também. Aí ela super fofa. Mandou um direct. E aí eu prefiro tomar aqui as minhas. Aí eu peguei. Fui dar uma olhada. Disseram. Mas tô pegando um pouco pesado. No nariz. Eu vou dar uma amenizadas. Pronto. Tô assim. Bem vigiliana mesmo. Hoje é noite. Meu nariz tá pingando um pouco. Hoje é noite com o marido. Então eu não preciso de nada muito abacalhado. Luz, amigo. Um beijo. Não é assim. Não é assim. Pode ver. Eu sou blogueira, minha filha. Mas eu sou gente, viu? Eu sou blogueira, mas eu sou gente. Ninguém gosta do povo no público escolheu banca a sua cara, não. É assim. Brota do chão. As corajosa. E o Dijane já conhece. Quem foi que disse que tirava maquiagem com leite de rosa pelo sangue de Cristo? O sangue de Cristo tem poder. Quem foi que disse isso? Ô, Zênilda, obrigada. Riquelme está com o pai. Porque a mãe está trabalhando aqui em casa rosa e vivendo funções. Eu não já fiquei com o filho de dia. Agora ele fica de noite, que ele chegou do trabalho. Vou pegar o pincel assim. Esse pincel é de pó, na verdade, né? Mas como ele é meio durinho, aí eu gosto, às vezes, de usar ele aqui para esfumar esse escanto. Aí, presta atenção. Se tu não tem a testa grande, tu não vai fazer esse escuro aqui, viu? Se a tua testa é normal, miúda, normal, ou tu tem franja para disfarçar, que eu não posso nem ter franja, que eu estou errada em moinho. Infelizmente, eu não posso. Então, assim. Pode ver que eu escureci aqui, tá um degradê, ó. Do escuro para o claro, tá? Escuro para o claro. Se tu tem a testa miúda, testa de três dedos, tu não vai fazer isso. Por quê? Tu vai ficar assim, ó, minha filha. Cabelo, sobrancelha. Vai ficar o cão. Então, presta atenção que nem tudo que eu faço vai servir para o rosto de vocês. Slane Dalete. Slane Dalete, você é nova aqui, me conte. Você é nova? A senhora começou a me seguir quando? Faz um botox nessa franja, viado. Eu já tentei. Ô, viado, não dá essa dica não para ninguém, minha gente. Quem tiver testa grande, não evite de fazer botox. Não evite de fazer pogre na franja, dá merda. Eu já fiz. O que é que acontece? Você fica com dois fios para cá. Um fio que ele fica... Porque depois que você dá pogre, o fio fica o quê? Ele fica duro para o Elisa. Ele não fica com maciez, com brilho, fica duro. Aí fica um fio... Menina, olha, ele fica uma cagada. Faça não. Não manda decoração, não. É porque eu sou assim mesmo. Não, estou distraçada, não. É porque eu sou assim mesmo. Não se aperrei, não. Está tudo bem. Qual foi o rivo que ficou em Recife? Eu tive que parar de tomar mojavé de ansiedade. Pô, a pessoa fica o quê? Fica assim. Feira de Santana, na Bahia, né? O corretivo que eu usei no contorno foi um da Luizance. Já está no meu stories. Visse? Os produtos todinho. Ó, está vendo que aqui a esprega do oito está marcada? Percebem isso? Então, fazer o quê? Antes de colocar o pó para poder selar a maquiagem, eu tenho que tirar essa marcação. Se não, minha filha, se eu colocar o pó em cima disso aqui, que está parecendo o chão do sertão, as rugas vão ficar tudo vincadas. Aí, tu vem com a esponjinha assim, dá umas batidas aqui. Não esquece disso, viu? Falando muito rápido, mulher. Não tem noção, não. Não tem noção, não. Eu sou assim mesmo. Não se aperreiei, não. De verdade. Tá? O pó é da Bittarra. Um pó solto. Aí, eu venho com ele, ó. Assim que eu estiquei as pregas aqui debaixo, ó. Aí, fica isso. Se quiser fazer assim, pode fazer assim, porque fica para não marcar. Eu venho com o pózinho. Johnny Kennedy. Olá, Johnny Kennedy. É porque tem muita mensagem, homem. Eu não consigo ver todas, não. Foi mal. Com a esponja úmida ou seca. Seca. Por quê? Agora, eu tô começando a aplicar os produtos em pó, né? Pra poder selar o que eu fiz em creme. Aí, a esponja vem sequinha. Se não, dá merda. Fica tipo uma macia de bolo. Qual a cor do pó? Esse é um pó solto. O que eu uso é o rosado. Tá no Stories. Tá lá a cor também, onde compra. Só não botei o preço, mas ele é R$29,90. Aí, eu coloco o pó aqui, ó. Na lateral do nariz. Porque eu tenho... Eu suro muito. Fica aquele óleo. Na lateral do nariz. No bigode. Se eu já uso o hidratante facial da IES. Não. Não usei. Se puderem não mandar coração, eu agradeço, viu? Eu sei que é carinho, coração e tal. Mas é porque trava a minha live, tá? Agora, no resto da cara. Onde eu não tenho tanta prega, tipo aqui. Eu já coloquei pra selar mesmo. Mas no resto que tá de boa. Eu vejo com o pincelzinho de pó. E o resto do pó que tá aqui na tampa. E dou, que é um polimento. O hidratante da Anívia. José Uma Doze. Eu falei dele aqui no começo da live. Eu indico o super. Já usei muito. Agora, pra minha pele, eu tô usando tudo pra pele sensível. Porque eu tô com um problema no rosto, sabe? Minha pele mudou. Por causa de estresse e tal. Aí, a pele mudou muito. Eita, cupul, turista, recife. Selin Narazin. Mulher. Continuo com esse problema, na verdade. Tanto do ombro, quanto da falta de tempo. Queria muito conseguir fazer. Mas, assim, eu faço com a Nanere. A desativação dos pontos de gatilho. Por causa do meu braço e tal. Mas eu não tô conseguindo nem ir. Porque a Nanere é na zona sul. Esse pó da Bittarra serve para pele morena com fundo amarelado. Lela Gomes. Tu vai usar o pó banana. Se tua pele for morena, tu usa o pó banana. Que é um pó mais amarelo. E mais legal para pele morena. Mas eu acho que tu não é morena, não. Porque eu falei contigo no direct. E não foi tu falando que teu boy tirava onda. Que até ele tava assistindo. Arlaya, não foi? Eu acho que tu é da minha cor, né? Não foi tu? Me diz se eu tô errada. Eu não maquio ninguém, mulher. Olha, ela foi. Tá vendo? Tô doida. Vocês acham que eu sou doida? Eu sou ligada. Não sou doida, não. Vem. Agora, presta atenção. Que eu já... Eu não vou precisar deixar essa cama de pó aqui. Porque tudo que a gente vai fazer nos olhos. É um creme. A gente não vai usar batom? No olho, na bochecha, em tudo? Então, eu posso retirar isso. Se a minha sombra fosse em pó, eu ia deixar isso aqui. Ia fazer o olho. E só ia retirar no final. Natália, Natália, mais homo. Eu uso bronze assim. Onde aplica, você vai ver. Já, já. Presta atenção. Fica aqui. Você quer ir embora, hein? Você quer a dica e cair-se embora, Natália. Após, você se aquete. Sente a sua raba. E presta atenção. Que a gente vai... Você vai ficar aqui até o final. Ó. Tirando o excesso aqui, que eu já selei. Eu uso esse pincel de vassoura. Eu gosto dele. Agora, a pele está toda seladinha. Tudo ok. Pronta pra durar. Eu vou usar contorno agora. Presta atenção. O bronzer, na verdade, você pode usar ele pra misturar com o contorno aqui, tá? Você pode usar um pó desse que tem um pouquinho de brilho. Vamos lá. Já fiz o contorno em creme. Agora, eu vou fazer com o pó. Minha cara. E a gente vai dar um oremos-brasil pra ver se esse babado... Aprende a disfarçar a olheira. Genilda, não foi isso que a gente fez, mulher. A gente botou a base até em cima. Depois veio com o corretivo claro. A gente fez isso agora, hein? Islany, Islany. Olha. Minha perreia não, Islany. Minha perreia não. É porque eu tenho uma hora hoje. Normalmente, eu faço live muito mais relax. Porque eu não demoro uma hora. Mas eu ainda vou ver se o que eu tô pensando vai funcionar. Então, pode ser que demora aqui pra fazer o zoe, entendeu? Então, no meu perreia, não é uma hora dessa, não. Pode fazer só um tipo de contorno, pó ou creme. Pode. Mila. Na verdade, deixa eu te dizer. O contorno em pó, ele é mais fácil de tu acertar. Quando eu quero uma pele mais leve, uma pele mais light, eu faço ele só em pó. Ok? Esse pincelzinho da Belize é um pincel de pontinha, assim. Que eu vou dar uma reforçadinha aqui no nariz. Pra mim, ela tá no normal dela. Não é? Suane usa o pó da Bitarra e é morena. É, amiga. Mas tu é uma morena clara, né? Bem clara. Essas coisas, pô, tem que testar. Tem gente que bota e funciona e tem gente que bota e fica um papangu de bezerro. Raquel, beijo. Luca Valcante. Dizendo que a live tá travando. Vocês podem parar de mandar coração, por favor, por favor, por favor. Dia a dia de manhinha. Beijo. Bicho pra mim tá normal. Atlântico Mó da Praia. Estou fazendo a minha make. Depois vou fazer a foto pra mandar pra você do bora que você me deu o presente. Maravilhoso, amei. Vou só colocar a minha joia, porque assim, eu ganhei esse brinco de presente do meu marido no aniversário de casamento. Aí eu vou tirar esse meu aqui da Vivara e vou colocar essa joia, né? É um brilhante. Cada brilhante desse, minha filha, é um apartamento. Lindo, não é? Uma joia. Ele ficou por lá no Rio Mar. Quatro reais. Quatro reais esse brinco. Aí eu vou tirar o meu miúdo. Que a gente sabe logo que não é joia. Quando é grande a gente já sabe que não é joia. A gente já se liga. Agora a gente vai começar os pontinhos de botar, escolher com batom, tá? Vamos ver se vai funcionar. Eu vou pegar... Eu já coloquei os batom lá que eu usei. Vou usar hoje. Vamos começar primeiro no blush. Eu tô com medo de dar uma merda isso aqui. Que tá de bem, não. Porque se der merda, não vai ser bonito pra minha cara. Esse aqui é o Linda. Eu vou colocar um pouquinho aqui na placa. Tô medo de botar direto na cara, porque esses batons são tudo mate. Aí você bota ele direto na cara. Se demorar um pouquinho pra esfumar, pode dar merda, sabe? Aí eu vou botar ele. E esse outro batom aqui, que ele é mate e com brilho. Bárbara Siqueira. Ah, eu quero que tu me fotografe. Topo. Esse aqui é com brilho que eu vou fazer o iluminador. Primeiro a gente vai fazer a pele. Depois a gente vai pro olho. Pó banana. Eu só tenho da Zanf. Não sei de outra marca, não. Para de mandar coração, bando de viado. Manda não. Oxi. Você é muito descontraída. Nas fotos pareceu bem sério, não é? Eu tenho a cara de insuportável nas fotos. É porque eu faço a boca de blogueira, que é assim, ó. Assim, ó. Aprende, assim. Cara de nozinho, tá? Eu sei... Não trava não a live não. Manda não, coração não. Vou botar uma gota aqui de... Diluidor nesse batom mate. Uma gota de diluidor nesse outro batom aqui. E venho com o pincel. Para fazer um blush, o que é um blush saudável. A gente vai fazer uma cara de quê? De menina, moça. Novela das seis. Olha aqui. Deu certo. Amém, Senhor. Que Deus é Pai. Deus não abandona. Outra coisa que fica bem cara de visualiano é quando bota um pouquinho de blush no nariz, viu? Pega esse pincel aqui. Tô dando espalhadinha com batom. Pode ver que é batom mesmo. Tô aqui no tomitinho. Não tá aqui na placa. Esse diluidor também transforma a maquiagem à prova d'água. Aí a gente vem... Quando queima de sol... Pega como sol, assim, né? Não faz aquele Wzinho que eu já expliquei? Peguei um blush aqui e peguei um só, tá? Eu gosto muito de colocar blush no nariz. Mas já me disseram muitas vezes que era errado. Botar blush no nariz. Aí hoje em dia eu boto igual. Vamos pro iluminador, ver se vai funcionar agora. Esse outro aqui. Orangelo. Eu vou colocar aqui por cima. E já vou espalhando, porque ele é meio rosado. Então eu não posso colocar ele... Ageless da Jeunesse. Conheço, sim, tenho. Mas pra mim ele não funciona muito. Eu não gosto muito de você. Deita na BR igual. Não tem problema. Só deita na BR. Cadê? Desculpa, né? Vai que é uma criança sem noção. Agora a gente vem com a esponjinha para dar uma esfumada nesse negócio. Não tá dando pra ver direito. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar e começar de novo, tá? Pra gente continuar. Tá bom? Voltem, por favor. Peraí.